Dá-lhe apenas aquilo que vos resta, dá-lhe a fome, dá-lhe o frio, dá-lhe a sede, dá-lhe o medo, dá-lhe acima de tudo. A força, a fé, a coragem, não é vontade de vencer, os bem, mas não podem, outros podem, mas não tem. Nós vivemos e podemos, agradecemos ao Senhor, salve o banco de bombeiros, e a população paulista também. Amém! Amém! Amém!